A outra coisa, quem escuta o podcast e quem já viu a série Chernobyl, tem um podcast da HBO com 5 episódios, falando sobre cada episódio da série, com o criador da série. É bem massa, quem curtiu a série é bem... 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 É... 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 Sim... É, no último ele explica como é que explode, reator... Ele explica o tempo todo assim, não pode explodir, não pode explodir. É, não explica como explode, ninguém sabe explicar ainda. No último episódio ele tem, no julgamento eles explica, são várias situações. É que nem aqui no nosso programa safado o cara escreve, mas nunca mais da pau. O cara cria arquivo com o segundo, não sei o que, ano, segundo, tá isolado e sempre dá pau... É a mesma coisa sim. E a torta, pode... Então, mas o tipo de reator que tinha lá, tipo, ele tinha água, tinha umas coisas assim que, tipo, não tinha como explodir. Mas por uma falha no reator, na construção dele, e pelos limites que os caras colocaram, tipo, subiram no talo, a energia, baixaram de repente, subiram, falta de água, muito vapor. Cara, ele explica assim, é bem, é uma sequência de cagada, assim. E ninguém sabia do teste, eles estavam fazendo um teste. Por isso, é a mesma coisa que o safado que a gente faz, é a mesma coisa. Não fazer teste. Não testar. No teste, no fear. Vamos começar, então. Pessoal, boa noite. Esse é o nosso segundo encontro do LK Camp. De novo, né? Esse grupo, ele foi pensado, baseado no LK Camp de São Paulo. O pessoal da Unicamp criou lá. Encarregaram a gente daqui de fazer o nosso, porque eles estão muito longe. Então, para esse nosso segundo encontro, eu vou falar um pouco sobre como se cria o seu primeiro device driver, para ver, basicamente, como é que é a estrutura de um device driver no kernel. Então, eu fiz alguns testes bem práticos ali. Para tentar mostrar como vocês podem chegar em casa e brincar. Criar um device driver, um dummy, alguma coisa assim, para poder gerar dados. Então, a nossa agenda de hoje é explicar o que são device drivers, quais os tipos que tem, porque tem mais de um tipo. Mostrar um código funcionando. Então, a ideia, eu botei o código inteiro aqui, lá nos slides. Se ficar pequeno, uma coisa, depois vocês podem pegar os slides e copiar e colar em casa. E depois mostrar um pouco de tracing, que é como vocês podem ver o que o kernel faz quando você executa um programa que interage com o seu device driver. Então, bem direto assim. Então, basicamente, o que é um device driver? É um programa que opera num hardware, certo? E como que ele se difere dos outros programas comuns que a gente escreve, que geralmente um device driver, ele conhece o hardware intimamente. Então, pode ser uma analogia meio tosca, mas era como se ele guiasse o hardware. Essa forma que eu enxergo, ele é um driver. Como se ele conhece o hardware, então ele vai saber tudo o que tem lá no hardware. Então, quando você quiser fazer alguma operação nesse hardware, ele vai ser quem vai setar configurações e esse tipo de coisa. Então, um device driver, basicamente, é um software que opera no kernel, que ele conhece o hardware intimamente. Então, existem três tipos, dentro do kernel Linux, de device drivers. O device driver de tipo carácter, o de tipo bloco, que a gente chama, e os de rede. Carácter e bloco operam de uma forma similar, mas diferente. E o network, a básica, ele é bem diferente. Depois eu vou mostrar algumas características de cada um. Mas lembre-se que o tipo de rede, o device driver de rede, ele difere bastante do tipo de carácter e o de bloco. Agora eu vou mostrar um pouco mais a fundo o que é cada um deles. O de carácter, ele é orientado a streaming. Eu botei stream porque, basicamente, você vai dando rede, e você vai pegando eventos, vai pegando dados, basicamente. Então, alguns exemplos são dispositivos de áudio, dispositivos de vídeo, comunicação e mouse e teclado. Então, basicamente, cada vez que você mexe o mouse, ele vai gerando eventos, e se você for lendo esses eventos, você vai ter um stream. Então, quando, às vezes, a gente mexe o mouse e o computador travou, e quando ele volta, o mouse mexe bem rápido, certo? É porque esses eventos estavam todos na fila para serem processados, de forma sequencial. Por isso que eu digo que é um streaming. Quando o mouse mexe sozinho, é porque todos aqueles eventos estavam lá, naquela ordem que ele foi mexido. Então, ele é efetivado. Quando eu digo que video capture, eu quero dizer que, por exemplo, eu fiz um código há um tempo atrás para interagir com o webcam, e aí, basicamente, quando eu fui entender como é que ele funciona, cada frame que a câmera pega, porque, basicamente, a câmera é uma sequência de fotos, cada frame desse é um evento, digamos, é um streaming. Então, a gente vai dando read nessa interface de vídeo, e cada lida, digamos, é como se fosse um frame. Então, também, ele é uma forma... Fica meio estranho, mas... A captura de vídeo no kernel é caracterizado como um device-to-have do tipo character. Só para... Fica meio estranho, mas é disso que se trata. E, basicamente, a gente pode identificar os device-drivers character, quando a gente der um ls-l dentro do barra dev, todos aqueles arquivos que lá dentro tiverem com a primeira letra C, eles são um arquivo especial, eles chamam geralmente de device-file, onde diz que esse arquivo aqui representa um driver, um hardware, que opera no modo character. Então, se você der um ls-l, ele vai mostrar outras informações. E essa primeira letra aqui, basicamente, diz, quando tiver um C, que ele é um device-driver, que ele é um device-to-caracter. Então, aqui eu tenho o u-input e o random, o random é para gerar números aleatórios, e o u-input é o modo que você pode usar para gerar eventos de input. Então, você pode simular um mouse, um teclado, esse tipo de coisa. Então, são bem caracteres. Se a gente olhar por esse lado, é bem fácil de entender que eles são do tipo character. Os de bloco, basicamente. Imaginem um disco, certo? Os device-drivers do tipo bloco, basicamente, são drivers que operam sobre devices de disco. HD, disco rígido, ou SSD, USB também, que é o flash, CD-ROM, porque também é um tipo de mídia que se assemelha com HDD e SSD. e ele transfere a blocos. Uma coisa que ele difere bastante do tipo character é que ele é seekable. Ou seja, no device-drivers do tipo character, você não pode fazer seek, você tem que dar read e ler sempre aquilo que tem lá. Certo? Basicamente. Então, dos dados que estão lá, você não pode, ah, eu quero ler a partir do byte 1024, um exemplo. Não. Você tem que dar read e sempre lendo o que tem lá. Então, como vocês podem imaginar, um bloco device-driver, é um disco. Então, eu quero ler o arquivo tal. Ele vai, então, no bloco X e vai trazer esse bloco para você. Certo? Então, essa é a diferença entre o character e o block. E ele sempre transfere blocos de tamanho fixo. Bom, e como o tipo character, se você der um ls-l dentro do barra dev, todos aqueles arquivos que estiverem com o B lá na frente simbolizam um bloco device. Nesse caso aqui, esse aqui é o output lá da minha máquina. Eu tenho dois discos, o SDA e o SDB. E o SDA1, 2 e 3 são partições do SDA. E o SDB1 e 2 são partições do meu disco B. E aí, todos eles têm o B lá na frente, como eu falei antes. Então, todos eles operam com device-drivers do tipo block. Só para mim já passar um pouco. Esses dois números aqui, a gente chama de major e minor. Eles vão ser explicados um pouco lá na frente, mas basicamente essa é a classe do nosso driver e essa é a instância dele. Então, digamos assim, a gente vai ter o mesmo driver que opera sobre todos os discos, mas como que eu sei que esse é o disco A e esse é o disco B? Porque cada disco que usa o mesmo driver tem um número diferente. Então, isso aqui seria, digamos, uma instância ou um device dentro dessa classe aqui. Então, é dessa forma que eu consigo descobrir qual é o driver que opera sobre esse meu device e quais são os dados relacionados a ele e não aos outros. Então, esse é um identificador único por device dentro daquela classe de device driver. Não, nesse caso aqui é o driver de bloco mesmo, que é o genérico. Porque daí depois, quando você chama ele, ele vai ver qual é o device driver específico daquele teu device. Esse aqui seria o driver do framework que depois vai fazer as chamadas específicas para cada driver. Um exemplo, um driver de SSD é diferente do driver de HDD. Então, essa aqui é a classe disco. Então, quando você faz um read, um write, o framework do kernel de bloco pega um read no device tal. Então, aí ele chama o LLDD, acho que é Low Level Device Driver, que ele chama. Que é o driver específico do disco. Ah, do SanDisk, do disco da Samsung, da Western Digital. Então, essa aqui é a classe de bloco genérico, que depois sim ele vai efetuar a chamada Low Level para cada... É, exatamente. Exatamente. Como eu disse, aí, porque aqui eles são bem genéricos, SDA, B, C, então eles podem ser de marcas diferentes, tanto é que o meu é. Um deles é um Samsung, ou tem alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas é isso mesmo. E o network, vou ser bem sincero que eu nunca fiz nada relacionado com um driver de network, então eu tive que ler um pouco sobre ele. E eu achei ele bem interessante porque ele é bem diferente, no caso. Ele não tem um arquivo específico dentro do barra dev, então se você dá um ls-0, você não vai achar nada relacionado à rede lá. Até quando eu li, certo? Até onde eu entendi sobre isso. E ele transmite e recebe pacotes, então você não tem read, write no nível de driver. Claro, se você tiver um socket, algo assim, você opera sobre uma camada acima, mas a transferência e envio é feito pelo kernel mesmo. Certo? Então ele opera sozinho, digamos, até que você queira ler os dados que estejam lá. E aí ele opera de modo assíncrono, então não existe uma request block layer, por exemplo. O bloco só vai trabalhar se você fizer uma request para ele. Certo? No caso do device driver de rede, não. Ele está sempre recebendo e enviando pacotes à mão do kernel. Bom, e o primeiro exemplo que eu posso dar sobre device driver, esse é um exemplo tosco, vocês conseguem ver? Dá para ver? Esse é um código em C, de um device driver, acho que ficou pequeno, né? Depois eu posso aumentar ali para vocês. Mas, basicamente, eu tenho duas funções, uma chamada init e outra exit, certo? E nas duas eu dou um print. Init e exit. Embaixo aqui eu tenho duas macros, que basicamente recebem essas duas funções como parâmetro. O que faz isso aqui? Não faz nada, basicamente. Quando subo o driver, ele printa, e quando eu removo o driver, digamos, ele printa outra coisa. Isso aí, basicamente. Seria como se fosse um construtor e um destrutor. Se a gente pode encarar dessa forma, né? Como? Module init e module exit. Então, aquilo ali são marcações, eu acho que é do GCC, alguma coisa assim relacionada ao kernel. Então, é como você está dizendo, assim, ó, essa minha função aqui, ela é o entry point do meu driver. E essa minha outra função aqui, a função que vai ser chamada quando ele sai. Talvez para uma consistência. Eu te confesso que eu nunca fui atrás, mas geralmente quando tem esse underline e underline na frente, alguma marcação que você faz no binário, alguma coisa assim relacionada ao teu código. Por isso tem aquele like, ele é um like, aquele tipo de coisa, também que são instruções que você vai anotar ao binário, alguma coisa assim para ajudar depois a... até a rodar e para talvez até pegar erros. Então, tipo assim, ah, esse teu driver aqui, qual é o entry point dele, se não tem o init, o exit, ou esse tipo de coisa, né? Ah, é a underline, 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 asmi? É esse, né? É, eu sei que tem uns outros assim, que as vezes é uns zelhas, né? Por exemplo, eu já vi a underline, underlined, maybe unused. Aí quando tu vai ver, é uma construção do próprio GCC, que é propriedade e tudo mais, é uma coisa bem mais complicada. Então eles fazem uns TypeDF, umas macros para simplificar o uso também. É, alguma coisa assim. Tem bastante coisa no GCC que o kernel que ele abusa, então é até mesmo por isso que, somente, acho que recente, eles estão conseguindo compilar o kernel com o clang, seleng, não sei quando vocês queiram chamar, porque faltam algumas features que eles não implementaram lá. Agora está sendo implementada algumas features. E até antes disso, tinham vários patches no kernel fora da árvore principal, para poder buildar o Linux com o clang, seleng, e tudo mais. Mas então, como eu disse, o Linux basicamente, ele abusa bastante o GCC, não sei dizer se isso foi feito para o Linux, ou se o Linux usa, mas de qualquer forma, o GCC tem algumas features que, creio que só o kernel usa. Tem uns asme linkage, umas outras coisas que nunca foi atrás, mas sei que é uma coisa bem específica. Então, aquele é o meu arquivo C, aqui eu mostrei que eu dei um cliente no hello.c, uma fonte, acho que dá para ver lá em cima, e a gente tem que ter um makefile, que nesse meu makefile só tem uma coisa, que é o object m mais igual a hello.o, ou seja, eu estou dizendo que nessa minha pasta aqui, eu vou ter um objeto chamado hello.o, e ele vai ser um módulo do kernel. Então, quando eu der um make, depois eu vou mostrar aqui, eu vou executar um make, Ah, aqui eu só vou avançar e depois eu volto. Eu faço make-c, lib, módulos, blá, 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 blá. E aí, quando eu dou o make-c, eu estou entrando dentro da pasta do kernel, lib, módulos, kernel, e eu estou executando a regra módulos lá de dentro. Então, ele vai pegar o meu make local, executar uma função lá dentro, ele vai compilar o meu driver na minha pasta local, usando as definições daquela pasta lá. Parece meio complicado, mas é mais simples do que de fato parece. Depois que eu executo aquilo, lembrando que o hello.c e o make file tem que estar lá na mesma pasta, eu rodo e ele gera esses vários arquivos aqui. Onde o meu hello.ko vai ser o meu driver, basicamente. que é ko vende kernel object. E aí, se a gente der um insmod hello.ko, a gente carrega o módulo. Então, o nosso driver vai estar rodando lá. E aí, aqui eu tenho, se você executar o comando de mesg, ele mostra as mensagens do kernel, e chamou aquela minha função lá. Aquele meu print lá. Ele deu alguns outros warnings aqui, porque ele é um módulo out of tree, que a gente chama. Ou seja, é um módulo que a gente compilou, mas ele não faz parte do kernel oficial. Então, quando você carrega o módulo out of tree, que a gente chama no kernel, dependendo qual é o kernel, no caso do SUSI, ele deixa o kernel tainted, ele deixa o kernel contaminado. Então, eu lá, como L3, quando chega algum cliente com algum erro de kernel, a gente vê que tem o módulo tainted, a gente fala assim, você pode, por favor, tentar executar o mesmo erro, sem ter esse módulo que deixou o kernel contaminado, porque talvez o módulo que ele está executando lá pode bagunçar alguma coisa, que não seja um problema dos módulos que a SUSI suporta. Então, basicamente, é um módulo estranho, digamos assim. E ele não tem uma licença atribuída a ele. Tem uma macro chamada Module License, que a gente diz se ele é GPL, BSD, esse tipo de coisa. E quando a gente compila, essa informação vai para dentro do módulo. Esse tipo de coisa é para evitar que eles violem a GPL e tudo mais, certo? Então, o meu kernel berrou, porque eu não tenho licença. E embaixo diz que ele não está assinado. Ou seja, no caso do SUSI, eu creio que outras distros também, todos os módulos instalados por padrão, eles têm uma assinatura da SUSI. Eles são assinados com a LibRSA, não, LibSSL, com a chave privada lá da SUSI. E aí, quando você carrega algo que não é da SUSI, ele deixa o kernel tented também. Certo? Mas aqui, para o nosso teste, está tudo certo. Só alegria. E ele fez o que a gente queria, que é. Printou o módulo init, certo? Aquilo que eu queria mostrar antes, até eu tinha posto lá no nosso meetup, é que para fazer vários testes com kernel, eu uso um software chamado Virt.me. O que é o Virt.me? Quem daqui já mexeu com kernel, sabe que pode dar kernel panic, se você esquecer de alguma coisa. Bastante tempo atrás, eu ia brincar com alguma coisa, fazer um ponteiro maluco, um ponteiro selvagem, e aí eu ia brincar, desligava a minha máquina. Tinha que religar. Desligava não, dava a tela azul, a tela preta do Linux, kernel panic. Morreu. Capotou o Fusca. E aí, como é que você faz para não sofrer com isso? Você cria uma máquina virtual. Não é algo tão fluido. Você vai lá no VirtualBox, ou seja, qual outra interface que você usa para criar VM, seja o Virt.Manager, clica, ele sobe, splash screen, tudo mais, e group e tal. O Virt.me, ele faz uma coisa mais interessante. Ele usa o QEMU mesmo, que é o mesmo que você usa com o VirtualBox, com o Virt.Manager, mas ele virtualiza o teu próprio sistema. Então, ele cria uma VM usando o teu root.fs, como o read-only, e o teu kernel. Então, você roda, ele sobe um outro shell, numa VM, 4 segundos. Bem mais interessante, né? Você compila, vem para cá, roda. Se ele der kernel panic, deu ali, fecha o Virt.Me, fecha o script, que isso aqui é tudo scriptado, e o Virt.Me, ele abre no teu próprio shell. Será como se tu estivesse rodando um outro bash, mas ele está dentro de uma máquina virtual. Então, por isso, eu achei interessante colocar aqui, porque depois que eu descobri ele, minha vida mudou nessa parte de mexer com o kernel, de ficar brincando, porque não precisa mais ter medo de subir um módulo e explodir da kernel panic, certo? Então, se você for brincar em casa, vale bem a pena usar o Virt.Me. Se você estiver usando o Suzy, tem uns patchzinhos lá que eu fiz, que deixa ele mais simples de usar também. Beleza. Então, como eu disse antes, a gente subiu o módulo, a gente deu um insmod aqui embaixo. Insmod é usado para carregar módulos locais, digamos, os módulos que não estejam na sua árvore do Linux principal, que é LibModules, né? LibModules, versão de kernel, lá vai estar os teus módulos. Usa-se o modprobe para se adicionar módulos da tua árvore principal, digamos, né? E o modprobe, ele sobe também as dependências do teu módulo. Se o teu módulo depende de outros, né? O modprobe sobe os dois, sobe as dependências e o módulo. E o insmod não, ele sobe aquele módulo ali. Então, usei o insmod aqui só para simplificar, se você for fazer o teste em casa, roda o insmod, acabou, né? Ele vai subir o módulo. Então, como que eu sei que ele está lá, o meu módulo? Eu dei um lsmod, que lista os módulos carregados do kernel. Então, lsmod, pipegrap hello, que é o nome do nosso módulo, está lá o módulozinho. Então, ele está carregado de fato, né? Para a gente remover o módulo, é remmod. E aí, se eu der um dimensit de novo, print o exit. Seria como se fosse o destrutor, como eu digo, né? Quando a gente derruba o módulo, ele chama a função de exit. Para que que isso é necessário? Digamos que você subiu o módulo, e alocou memória, fez isso, fez aquilo e tal. Quando você vai derrubar o módulo, precisa dar free naquilo ali. Não tem garbage collector no kernel. Tem que dar free, tem que dar free, né? Não sei. E aqui no kernel também tem funções análogas, é a mesma coisa. Então, você tem uma função de saída, basicamente. Aí, quando você dá um rmmod, ele printa essa mensagem aqui. Se a gente botar ela atrás, consegue ver ela ali atrás? Mais ou menos? Módulo hello exit, módulo hello init. Então, funciona. Depois eu posso até mostrar, eu tenho o código aqui, posso rodar ele na minha máquina, porque eu não tenho medo. Não vai dar crash. Não tem como, né? Não tem como não, né? Então, basicamente aquilo ali é um módulo legal, a gente fez um módulo e tal, mas não serve para nada, né? Para printar é um hello world, basicamente. Então, eu fiz um outro módulo do tipo char, usando a interface MISC do kernel. Isso seria de miscelenius. Seria driver simples, que às vezes o pessoal fica repetindo código, 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 registra da mesma forma, né? Faz o setup lá da mesma forma, aí eles criaram uma interface chamada MISC. Tu passa algumas coisas ali, do tipo char, com cinco linhas, se tu tem um módulozinho básico funcionando, né? Por que que eu usei o MISC? Porque é fácil de implementar, então, com poucas linhas de código, vocês vão ver um driver tipo char lá. Mostra como que o mundo real funciona. Então, se vocês forem ver, tem outros drivers que usam MISC também, para lidar com drivers que não operam sobre hardware, mas sim somente como software. Como disse aquele, o Uinput, que eu mostrei antes, é um driver só em software, para ele gerar eventos de mouse, teclado, assim por diante, né? Mas, basicamente, como o mundo funciona, né? E ele cria um device file no barra dev automaticamente, com poucas linhas de código, porque senão você tem que, você tem que fazer alguns setups para que esse arquivo seja criado lá. Não lembro exatamente quais são, mas usando o MISC a gente consegue exemplificar bem. A gente tem isso feito com menos código, né? É menos código, mas eu consegui botar num só slide. Então, basicamente, aqui eu tentei botar algumas coisinhas a mais. Mas, basicamente, eu tenho uma macro, aqui embaixo, module MISC device, que recebe uma struct, essa Hello MISC. Aqui eu falo minor name e file operations, que eu passo uma outra struct. que está aqui em cima. File operations, read recebe char read. Esse cara aqui recebe um ponteiro de função, que está aqui, char read. Ou seja, quando alguém executar um cat no meu barra dev driver, ele vai chamar essa minha função aqui, porque eu estou lendo dele. Deu para entender? Mais ou menos, depois eu vou mostrar aqui lá para vocês. E aí, quando eu dou um cat lá, ficou bem pequeno aqui, né? Mas eu vou printar essa minha mensagem aqui. This is a message from hello char driver. Basicamente isso aqui. Então, isso aqui é um driver que, de fato, onde a gente consegue pegar esse stream de dados, digamos, né? É um driver do tipo char usando a interface MISC. E aqui, só para exemplificar, eu dei o ins mod, naquele meu módulo ali. E usando o bash, eu dei um read menos 3, para ele ler só os primeiros 3 caracteres. E como lá a minha mensagem é this is, blá, 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 ele só printou o de. Certo? Eu vou agora mostrar com o código aqui. Eu tenho isso pronto. Só um minutinho aqui, peraí. Bom, aqui eu tenho alguns módulos e tal. Então, eu criei aquele meu módulozinho ali, que é o charrelo. Dá para ver bem aí? Ok, que eu ponho o fundo do grá. Como eu disse, aqui tem uma macro que recebe esse meu MISC device reload. Basicamente, aqui, então, eu estou dizendo para ele alocar um número de minor automaticamente. Lembra que eu mostrei antes o major e o minor, né? O major dele vai ser o 10, que é o número do MISC driver do kernel, né? Então, eu digo assim, quando tu instanciar o meu driver, pega qualquer minor aí. Eu não me importo, basicamente. Eu dou um nome para ele, que é o modname, que eu defino ele lá em cima como charhelo, certo? É um define no meu macro do C. E aqui eu digo o file operations, ou seja, eu estou passando para ele, aqui eu tenho o open também. Eu acabei implementando depois. Onde eu digo assim, quando tu abrir esse meu arquivo aqui, que vai estar lá no barra dev, chama essa minha função de open aqui. O que faz o meu open? Print. Opened. E quando alguém ler, desse meu device file, ele vai chamar essa minha função aqui. O que é esse meu debug aqui? Eu criei um parâmetro desse meu módulo aqui, onde eu posso dizer quando eu quero carregar o meu módulo em modo de debug. Então, cada vez que eu entrar, se ele tiver como debug, eu vou printar algumas informações aqui, que mais para frente eu vou explicar lá para vocês o que é. Então, eu vou agora subir esse meu módulo aqui. Eu vou fazer o meu módulo aqui. O meu módulo está lá então, se a gente for ver, vai estar dentro do device file, dentro dos meus device files aqui, eu vou ter o char hello. Aqui, certo? Ele vai estar lá. Se eu der um ls menos l, a gente pode ver que ele tem esse c aqui na frente. O que quer dizer? Consegue ver? Ele é um dev do tipo char. Tem o 10, que é a classe do misc, certo? A classe dentro do char, digamos, né? Então, eu posso ter um tipo char, um tipo mouse de teclado, outro tipo misc. Então, isso é para identificar dentro do char qual a classe. Então, isso eu consigo agrupar devices semelhantes. E aí, o meu minor, que ele é alocado dinamicamente, como eu mostrei antes lá, por aquela minha definição. Então, se eu der, usando o shell mesmo aqui, se eu der um cat no barra dev, char hello, pegadinha do malandro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um sudo aqui. Bom, this is a message from hello char driver. Ou seja, quando eu dei um cat aqui, basicamente eu faço um read do c, que é o quê? É ler o que tem lá. E aí ele printa exatamente aquela mensagem lá do driver. Agora, imaginem que vocês estivessem dando read, tipo como se fosse rede, um socket, e aí chegam dados para você no streaming. Nesse caso, que é só uma mera mensagem, mas se fosse um driver que gerasse eventos, você poderia ficar dando read, enquanto tivesse dados lá. Aí, tem outra coisa interessante, que eu vou fazer o seguinte agora. eu vou carregar o mesmo módulo em modo de debug. que eu vou fazer o código. Vamos subir ele em modo Devan Então eu ponho o Devan com a 1 aqui Quando der um cat lá A gente pode ver que ele escreveu Opened lá Aqui embaixo Isso aqui é uma É uma mensagem Quando eu abro aquele meu device Então quando eu dou um cat em qualquer arquivo A primeira coisa que o kernel faz Que o shell faz é abrir ele E depois dar um read Então ele Ele printou open Às vezes duplica por questão de buffer e tudo mais E aí aqui embaixo ele mostra A posição que ele está lendo Naquele ponto, então ele leu da posição 0 Tem um outro programa aqui Que eu acho que o nome dele está como test É preciso dizer que eu estou com o sudo aqui só um minutinho Aonde eu faço o que? É um programa em C meu Aonde eu fico dando read de dois em dois caracteres Então como eu tenho aqueles meus outros parâmetros lá Se eu der um de magic Deixa eu ver o que ele mostra Ele mostrou aqui Ele abriu aquele arquivo Ele vale dois bytes no caso E ele está lendo da posição 0 Porque para o kernel ele está dando o primeiro read Você deu open e está dando read Então como é a primeira vez que você está lendo daquele arquivo A posição inicial dele é 0 Dentro do próprio arquivo Então quando eu dou um outro read de novo Ele começa da posição 2 4, 6, 8 E vocês viram que lá ele printou duas vezes Certo? Por quê? Porque quando eu dou close e dou open de novo Ele começa de novo Eu vou mostrar esse meu programa aqui Em C Espera aí, só um minutinho Eu fiz para exemplificar Eu fiz ele pequeno Está meio ruim, né? Espera aí Só um minutinho Deixa eu tentar trocar de cor de fundo aqui Não Bom, não sei Ah, beleza Acho que agora vai dar para ver Então basicamente isso aqui é um programa em C que eu fiz Onde eu vou iterar Eu vou fazer esse meu loop aqui duas vezes Fiz dessa forma só para ficar Menor o código E aí eu dou um open nele E eu chamo esse readfd Onde eu passo o file descriptor aqui, né? E aí lá em cima eu faço o quê? Eu tenho o i0 E eu fico lendo de 2 em 2 bytes Certo? Então se eu executar esse programa aqui de novo Vocês podem ver aqui, ó Que ele vai lendo de 2 em 2 E quando eu dou o close e o open de novo Ele começa de novo Certo? Quando eu dou o close Eu faço o open Ele começa de novo E quem que sabe isso? Quem Quem que sabe A última vez A última posição Que aquela instância Que é aquele Aquele fd leu É tudo o kernel O kernel controla isso aqui tudo por trás Só queria mostrar isso aqui só Para a gente ver que tem coisas Que ele faz Que a gente não faz ideia, né? Então basicamente Se você tivesse um outro driver Que gerasse eventos e tudo mais Como eu disse O webcam fica constantemente Gerando frames Funcionaria da mesma forma Você abriria, digamos Daria um open Naquele video file, né? Do barra dev video alguma coisa Video 0, video 1, o que seja E aí dali você pode ir pegando os frames inteiros E aí como é uma webcam Como são várias imagens Ele vai ficar dando read Para sempre Enquanto tiver o seu programa ligado Para gerar a filmagem, né? Bom, deixa eu Ah, peraí Aqui Então aqui é só Aquele exemplo que eu tinha mostrado antes Read menos 3 Isso aqui é no Bash Onde eu consigo dizer Leia os três primeiros caracteres Daqui, né? Eu estou jogando Para dentro dele Depois printa Print o Alt Então como eu li só os três primeiros Ele dá o Open, Read e faz Close, né? Era como se fosse Um 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 Cat, né? Mas foram as três As três primeiras Posições Como eu tinha mostrado antes Eu queria mostrar também O VirtMe Deixa eu mostrar aqui para vocês Se vocês quiserem fazer um teste Alguma coisa assim Eu até vou Vou fazer dessa forma aqui Eu subi um novo kernel Eu subi uma nova máquina virtual Usando o meu próprio kernel E o meu próprio sistema Então aqui Se eu quiser dar crédito Se eu quiser fazer qualquer coisa Eu estou dentro de uma máquina virtual Certo? Então aqui eu posso fazer a mesma coisa Subi o meu módulo Fazer os meus testes Ó Já mostra a mensagem Ele mostra que deu o Open Então se eu dar um Primeiro ele mostra Então aqui eu estou dentro de uma V Levou quantos segundos Você conferiria a venda Cinco segundos Cinco segundos Agora imagine que Você está fazendo Uma vez Experimental para brincar Com alguma coisa E a sua máquina Fica dando querno e pênico O tempo todo Você tem que desligar Religar Perde quantos minutos E fora a frustração Então o Virtmi Pelo menos para mim Agora virou uma ferramenta Extremamente útil Para ficar brincando Com essas coisas Então eu até tinha Colocado lá no nosso meetup Que se vocês quisessem Exercitar as coisas Que a gente está falando aqui Era bom usar o Virtmi Porque daí não tem risco de Como? Exatamente Então quando eu estava Fazendo os testes no No Facebook É um block driver Para brincar Não é Não sei se tem risco Ali no Shell Mas Espera aí Vamos fazer Trabalhando a gente melhor Tá brincando ontem Aqui ó Aqui eu estou rodando O Virtmi Passando O KDIR Que é onde tem O meu kernel compilado E os módulos Do meu kernel compilado Certo? Então eu Mandei o patch recente Para esquema De USB Storage Que aí eu precisava Ficar brincando O tempo todo Com os Identificadores de USB Que não está Não Esse aqui eu fiz Essa semana Do Hack Week Lá da Suzy Mas deve ter alguma coisa De USB aqui Eu mandei um patch Até para o Virtmi Para facilitar Aqui ó O USB Eu passo o vendor De product aqui Daquele meu USB E aí ele faz um pass-through Do meu host Para a minha VM Então lá de dentro Era como se O meu USB Tivesse espetado Dentro da minha VM Diretamente Então o Virtmi Deixa tu fazer isso também Placa de vídeo Outras coisas Placa de rede Deixa tu fazer um pass-through Para te interagir Como se fosse Da própria VM Creio que o Virtbox Deve ter isso também Mas Isso aqui é scriptável Então E tem outra coisa Que o Virtmi Também faz E aí tu pode Escriptar Tipo Tu pode fazer um Sei lá Um B-sect Usando o Git Fazendo isso Sabe Meio ruim né Demorava muito O cara que fez isso aqui É o Ezequiel Garcia Ele é da Colabora Ele tem alguns scripts Que estão só na Árvore dele E eu estou agora Tentando ver se eu Subo para a árvore Do próprio Projeto né Para que isso fique Tudo em um lugar só Tem um outro parâmetro Aqui como eu disse Que é o scriptdir Deixa eu ver aqui Scriptdir Aqui ó Onde eu passo Uma pasta Onde todo o shell Que lá dentro Tiver e for executável Ele vai executar Depois que ele Acabar o build Depois que ele acabar Pode subir a tua VM Então se tu quer Cada vez Que nem ali no meu Ali no meu caso Eu quero que suba A minha VM Suba o módulo E execute um shell Ele faz Automaticamente Para brincar com o kernel Para fazer teste Para botar print Para Como eu disse Olha Eu não vejo um jeito Mais fácil hoje De fazer isso Que não use algo assim O Virtme Basicamente Ele é um script Python Que ele Sobe O QEMU Virtualizando O teu próprio Sistema Por isso que é tão rápido Ele não Ele não pega um outro disco Ele não pega nada Ele só remonta O teu O teu próprio Root FS Em Read only Ou então Tu podes dizer Ah, essa minha pasta aqui Vai ser o read write Só Somente essa pasta aqui O resto vai ser tudo read only Então não precisa ter medo De fazer alguma coisa Que estraiga a tua máquina E tal Extremamente útil Extremamente simples Vale bem a pena Dar uma olhada Nesse Cara Aqui eu falei Que era o meu Programa de antes É o meu Programa em C Que ele está Botei aqui no slide inteiro Se vocês quiserem Pegar em casa Para fazer um teste E aqui Era o que eu tinha mostrado antes Como a gente Vai lendo De Dois em dois Aqui E eu vou Dando Apendis Nesse meu Buff Aqui Eu vou Cada vez Incrementando Com dois E aí a gente Consegue ter Essa Essa escadinha De lendo De dois em dois Caracteres Então Como que isso tudo Funciona Quando eu dou um cat No barra dev Char hello Ele encontra O meu driver Que está relacionado Aquele meu arquivo Lá Eu não Eu não pus aqui Mas cada arquivo Dentro do barra dev Que são Device files Nos Nos Inodes Deles Eles tem Alguns Atributos Específicos São somente Para device Files E um deles É um Major E o Minor Então quando ele Vem Major é 10 E o Minor é 55 Então ele vai Direto naquele Drive que a gente Tem Carregado lá Então quando eu dou um Read naquele meu Arquivo aqui Ele Chama o Drive Ele pega qual é o Drive E chama o Read de lá Simples Para quem está Desenvolvendo um Driver Certo? Toda essa Complexidade Fica Ao cargo do Kern Então como eu disse O número 10 Ele é relacionado Aos MISC Modules Isso aqui Essa lista De quais Classes De drivers Tem lá no Kern Lá nas Documentações Então a 8 é Block 10 é MISC Tem números Que são fixos Ninguém pode Mexer Ou se tu Mexer no teu Kernel Talvez tem Coisas que não Vão Funcionar Então basicamente São os números Adotados Por quem Cria os Drivers E esse tipo De coisa E aí o Minor Como eu disse Antes É o Identificador De cada Device Específico Dentro daquela Classe Então Quando a gente Faz um Open No char Hello Acho que Mostrei Lá no Meu Programa Em C Antes Primeira Coisa Que a gente Faz É dar Um Open Nele Que eu Abri Como Read Only Então Quando eu Chamo Esse meu Open Aqui Ele Também Chama o Método Open Lá Se Aquele Meu Driver Lá Eu Pudesse Escrever Para Ele Imagina Como se Fosse Um Socket Em C Que eu Fosse Da Write Eu Teria Também I Operations Que eu Fiz O Open E O Read Tem Mais Dez Campos Lá Tem Seek Tem Map Tem Um monte De Coisa Seek Eu Não Sei Para Achar Eu Não Sei Mais Tem M Map Tem Várias Outras Funções E Aqui No Caso Eu Dando Read Naquele Cara Então Quando a gente Faz Um Open Ele Chama O Open Do Driver E Quando Eu Tenho Aquele Meu De Read Naquele Meu File Descriptor O Shell Sabe De Qual Arquivo A Gente Está Falando E Desse Arquivo Ele Pega O Major E Minor E Tudo Aquilo Que A Havia Falado Então Existe Um Outro Programa Chamado S3 Que Ele É Capaz De Mostrar Para A Gente Como Como Que O Nosso Programa Interage Com O Kern Então Quando A Faz Um Open Programa Do Char Hello Ele Mostra Open Nesse Cara Cada vez Que A gente Emite Um Read Ele Mostra Inclusive Qual O Retorno Do Read Tudo Mais É Bem Interessante É Ficou Bem Ruizinho Aqui Deixa Eu Mostrar Aqui Para Vocês Ex O que ele faz é executar o teste, que aqui a gente está executando isso aqui de um shell. Então, o shell chama o exec VE, que é para executar esse meu programa chamado teste. Faz algumas coisas aqui relacionadas a libc e tudo mais. E aí aqui ele faz um open, vocês estão vendo? Esse openet aqui, quem faz é a parte do kernel, é a glibc, que é do meu programa, eu chamo o open. E por baixo dos panos ele faz algumas outras coisas, que aqui a gente consegue ver. Nesse meu open aqui, a gente pode ver que ele retornou 3. E esse 3 vai ser aquele meu fd, o file descriptor. Então, cada vez que a gente chama aqui read e tal, ele faz read 3, que é o inteiro que voltou do meu open. Então, aqui quando eu dei read passando buffer 2, ele diz que eu li dois caracteres. E ele já está mostrando o buffer populado aqui. E aí aqui embaixo, quando eu dou meu print, no meu código em C, ele está dando write 1, que é no standard out. Quando a gente tem qualquer programa feito em unix, linux e tudo mais, quando ele roda, a gente sempre tem 3 arquivos abertos por padrão. Então, o 0, 1 e 2. O 0 é a entrada padrão, o 2 é a saída padrão e o 0, 1 e 2. E o 2 é a saída de erro. Então, aqui ele está dando write 1, ou seja, output. Seria o system out print line do Java. Basicamente isso. Então, aqui ele deu read antes e está dando write aqui. Write 1, buff e tal, passando aquele meu buffer de antes. E ele escreveu 10 caracteres. Aqui a gente vê quanto cada se escorre, retornou e tudo mais. Então, eu dei mais um read e ele leu is. Antes de só ter h, agora is. E esse aqui voltou 2, ou seja, ele leu mais 2. E agora, quando eu vou dar write, como tem mais 2 caracteres no meu buff, ele printou 10. Aqui, basicamente, é a matemática que a gente viu funcionando, mas agora comprovadamente, a cada interação que a gente faz com o kernel. Ele vai lendo até quando a minha mensagem está pronta. Deixa eu ver. ShareDriver aqui. E aí eu dou o último read, ele volta a 0, aqui, certo? Quando a gente dá read e ele volta a 0, é endofile, eu f, dou um close 3, que é o meu file descriptor do barra dev, e aí depois, então, como eu faço isso duas vezes só para mostrar como ele mantém o contexto de onde dentro daquele arquivo você está, ele faz um read 2 e lê o th de novo, que é o início da nossa string. E aí, aqui embaixo, ele dá um open de novo e tudo mais. Faz tudo aquilo de novo, né? E aí, aqui embaixo, ele dá um read, close, exit group e o programa encerra. Isso aqui é só mais para a gente ver que, se a gente tiver alguma dúvida do que o kernel está fazendo quando a gente dá o read, you write, ele, de fato, mostra o que está sendo lido, o que está sendo escrito, o que está sendo aberto e tudo mais, né? Bom, basicamente, para a gente fazer um apegado geral, né? Então, device drivers são códigos compilados que são, de certa forma, anexados ao kernel. Eles estão estendendo a funcionalidade do kernel. Existem também drivers in-tree, que a gente chama, que são os drivers, os módulos que estão dentro do kernel oficial, certo? Sei lá, de rede, de vídeo, digamos. Você pode ter um módulo de placa AMD, mas não tem uma placa AMD na sua máquina. Então, o módulo está lá, mas ele não está carregado, certo? Só para diferenciar a tete aqui, né? Network drivers são bem diferentes do de char de bloco. Eu até queria ter algum exemplo, mas aí não deu tempo de trazer alguma coisa. Também é algo novo para mim, mas na próxima vez a gente pode ver alguma coisa. Tentei mostrar um pouco sobre o Virt.me. Como vocês disseram que alguns aqui já fizeram exemplos e tal, já tentaram brincar e foi meio frustrante. De certa forma, o Virt.me ajuda bastante a você poder brincar sem ter medo de crachar a tua máquina, né? E o S-Trace consegue fazer um Trace, um Tracking daquilo que o seu programa interage com o kernel, né? Diverses trevas do tipo Caracter são simples. De novo, aqui foi no nosso caso, que ele não está a tete com nenhum hardware, né? Creio que alguns hardware devem ser um pouco mais cabeludo para se trabalhar com algumas coisas específicas, mas como ele funciona é simples, a funcionalidade é simples. Agora, o hardware, às vezes, tem que fazer alguns setups e tudo mais, né? Mas a funcionalidade dele é simples, né? O Blocked Device sempre trabalha em blocos, parece ser meio tosco, né? Mas se a gente for pensar num disco que gira, o disco antigo, também ele tem setores, blocos e tudo mais. Então, basicamente, funciona da mesma forma que ele opera sobre discos, né? E que é fácil também a gente interagir com drivers e user space, né? Aqui eu fiz um teste mostrando somente como a gente lê, mas pode-se usar programas para se fazer uma espécie de queries nos teus Blocked Drivers. Por exemplo, ah, eu quero ver quantos RPM tem o meu disco. Tu pode mandar uma informação para ele. A gente manda IO Control, são funções. E aí, tipo, tu dá um open no teu barra dev SDA, por exemplo, e você manda um código para ele e ele diz, ah, o meu device é tal, tem tantos RPM, tantos setores, tantos blocos, tanto de espaço e tudo mais, né? Aqui foi só um exemplo simples, num share drive, mas a próxima vez eu posso trazer alguma coisa com bloco. Não é tão difícil. E também tem bastante coisa interessante que dá para a gente fazer, né? Pensei em share porque eu acho que é aquilo que a gente pensa primeiro, né? Mouse, teclado, essas coisas, eu acho que é mais simples, né? Bom, e aqui são algumas referências, eu vi sobre o Networked Device Drivers, um blog da Oracle. A Oracle tem bastante coisa interessante. A gente tende a achar que eles são muito fechados, mas tem bastante coisa interessante. E tem o livro que é a bíblia, basicamente, dos Device Drivers, que é o Linux Device Drivers, terceira edição. É bem antigo, tá? Deve ter 15 anos aí, mais ou menos. Então, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Algumas interfaces do kernel não existem mais, ou algumas existem, mas foram criados wrappers em cima para se tornar mais simples, né? Às vezes a pessoa tinha um, dois drivers com o mesmo código, de lá para cá, hoje tem 50, e eles viram que era idiotice ficar repetindo o código. Então, às vezes foram se criando camadas sobre aquilo que está lá. Mas é bem interessante porque o conceito de cada tipo de device, memória, os conceitos são todos os mesmos ainda. O que foi feito de lá para cá foi algumas otimizações, muitas, né? Algumas coisas que, de fato, mudaram, mas a parte conceitual é a mesma ainda, tá? Então, é um livro muito bom, se vocês quiserem ler. E ele está de graça lá na web, os PDFs estão todos de graça, de forma legal, porque quem escreveu disponibilizou, exatamente. E é um bom livro. De novo, o slide escuro. Bom, aqui está o meu e-mail, e se vocês quiserem ver mais coisas, a gente tem um canal chamado LK Camp, dentro do Hackerspace Blumenau, onde lá a gente posta umas coisas de kernel, algumas coisas assim, coisas que alguns de nós fazem, pesquisam, acham interessante. E aí, às vezes, a gente até combina os próximos encontros e datas e tal, né? E também lá no Hackerspace tem outros eventos do Grupa e outras coisas de Python, IA, essas coisas assim, então, por favor, entrar no Hackerspace. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver interesse, pode mandar para o meu e-mail. A gente, talvez, até fazer o próximo encontro, a gente troca por e-mail mesmo, alguma dúvida que eu puder ajudar. Era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? MISC, é. Isso, isso. Não, sim, tipo, se você for olhar o código de alguns drivers, que eles implementam classes, né? Então, tipo assim, ah, tu vai ter um driver, por exemplo, sei lá, um de TTY, né? Ou TTY. Ele vai ter uma classe de TTY, agora eu não lembro qual é, mas ele é um char ainda. Certo? Isso. Sim. Então, não é um char ainda, mas poder ser ligado para outras plataformas. Sim, sim. É, eu posso até mostrar aqui, eu estava vendo isso no... Ah, do U Input aqui, ó. Está vendo antes? É aquele meu módulozinho que eu falei que pode injetar eventos, né? De mouse e tal. Esse aqui, ele usa o MISC, porque ele é bem simples, então ele não precisa ter uma classe para ele. Ele é um MISC char aqui, ó. Ele não faz nada demais. Ele tem read, write e tal aqui, né? Mas eu tenho outros aqui, de fato eles têm uma classe. Então, se você ver que é o MISC char, deixa eu pegar aqui. Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque é um negócio que eu tinha mexido faz muito tempo atrás. Eu acho que é a Silvia. Tem uns GSM buzzer aqui. Deixa eu pegar. Ligue o GSM. São char também. Aqui no final, vamos dar uma olhada. Não, não está aqui. Bom, agora... Deixa eu fazer um gráfico aqui. Opa, é esse. Beleza. Deixa eu pegar um... Deixa eu pegar um aqui. Vou mostrar. O que eu queria mostrar é que tem um registro... Então, nesses registros chardev, basicamente, você coloca uma classe no teu... Cadê? Só tem um registro, né? Caramba. O que eu queria mostrar é que tem exatamente isso. Primeiro, ele registra aqui, ó. Aqui são as classes. Está vendo aqui? Então, ele é um chardev, mas a classe é de AAC. Ele é um chardev, mas... SPI, SB. Então, ele cria um novo device tipo chardev, e ele atribui uma classe a ele. Então, todos os drivers que implementam uma nova classe, ou que são membros de uma classe, fazem isso. Não sei se ficou claro. Não sei se responde a tua dúvida. A senhora ficou muito fácil. O framework USB, exatamente, é. Um exemplo, assim, como ali a gente viu o 8. Eu creio que o 8 deve ser algo relacionado a block, né? Antes a gente viu ali, quando eu vi os meus discos ali, o major era 8. Então, o major 8 é o block subsystem, creio eu, tá? E aí, quando tu vai escrever alguma coisa relacionada, que seja específico de um device driver, aquele teu device driver do disco X, Western Digital, o que seja, ele usa o framework block. Ele se registra lá. E aí, quando é uma chamada para aquele teu device, que vai ser usado, que está usando o block, e ele vai escrever, pô, flash device, obtain, alguma coisa, ele vai chamar lá no final aquele teu driver lá. Os frameworks existem para que tu evite códigos duplicados, né? Então, quando tu faz um driver novo para um novo teclado, novo mouse, tu não vai escrever do zero. Tu vai usar as interfaces de mouse e teclado que já tem a classe estabelecida. Então, tu só vai usar os helpers, basicamente. Se tu for criar um outro MISC hoje, tu vai fazer o que eu fiz ali. O que vai mudar? MISC é alguma coisa que não se enquadra como char, como USB, como block, alguma coisa, ou que for um driver que seja software only, que não opere sobre hardware, mas alguma outra utilidade dentro do kernel. Por exemplo, tu quer fazer uma comunicação entre processo e nível do kernel. Certo? Meio tosco. Tu vai fazer um bus. Não vai ter um hardware, né? Só vai ter o driver lá. E aí, então, tu vai criar um MISC, por exemplo. Tu vai fazer igual eu, mas a única coisa que vai mudar vai ser o read e write. Por exemplo. Tu só vai mudar as funções chamadas naquele teu device lá. Mas o framework vai ser todo do MISC, né? Se tu for criar um novo USB, um novo chip USB que tenha alguma coisa que seja peculiar, que não seja genérica, tu vai querer usar o framework de USB do kernel para registrar ele, e aí sim fazer os ajustes relacionados ao teu device. E esse primeiro, o código do kernel, ele está tudo junto. Não tem nada separado. Então, quando tu baixa o código do kernel, ali tem os drivers e tem os subsistemas que a gente chama. Por exemplo, o de block, tem a pasta com a da block. Então, beleza. Aqui tem o block, certo? Agora, se tu quiser ver os drivers e block, drivers e block. E esses caras aqui vão usar as features que o block implementa. Deu para te entender? Sim, não sei se ficou mais claro. Por exemplo, assim. Ah, tu quer escrever um novo sistema de arquivos, né? Tem o FS. É, então aqui dentro vai ter tudo aqui. A X de 4, tu pode ver aqui, né? F2 FS, mas eles não implementam tudo do zero. Ah, quando o Leon e Node faz isso? Não, eles usam uma estrutura criada previamente, onde eles se registram. E, é claro, quando tu vai criar um novo sistema de arquivos, ele vai estimar esses teus sistemas, coisas particulares dele. Um exemplo, né? Tu tem um pendrive com FAT e um HD externo com NTFS. Tu vai copiar algo do teu USB para o teu disco com NTFS. Ele vai dar um read no VFAT e vai dar um write no NTFS. As coisas que mudam é a chamada de read vai ser exclusiva do driver de FAT e a de write vai ser do outro driver de NTFS. Ou seja, tu vai ter dois módulos que vão implementar duas funções, uma de read e outra de write, de formas diferentes. Mas o read e write vai ser feito igual, entendeu? Não sei se ficou claro. Mas aí, basicamente, tu tem isso no kernel. Quando tu tem uma parte do kernel que está sendo duplicado muitas vezes, tu cria um sistema em cima, os wrappers, né? Onde os outros módulos novos só vão chamando. E aí, claro, né? Como tu está escrevendo o ProHarder, por exemplo, tu vai ter que conhecer o hardware bastante para fazer os ajustes que ele precisa, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Obrigado. 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 Um outro exemplo clássico disso é a parte de Linux embarcado, né? Tu tem várias placas ARM. E aí, então, tu tem várias placas ARM. Algumas tem alguma coisa a mais que outras não tem. Então, tu faz ajustes. Tipo, essa placa aqui, eu acho que eles usam device 3, não entendo muito disso. Mas eu sei que tu pode dizer assim, ah, nesse meu driver aqui, ah, nessa minha placa aqui, eu tenho tantas portas USB, tantos isso, tantos aquilo. E aí, quando sobe o kernel, ele se ajusta para aquela tua placa ali. Ou quando tu compila o kernel. Então, uma coisa assim. Então, basicamente, tu está só definindo o que tu vai usar. E aí, no caso de driver, tu basicamente usa as partes de se registrar, como eu digo, né? Tu cria as tuas structs, que são aquelas file ops. Então, um block, também tem, acho que é block ops também, algo assim, para quando vai fazer request, para quando vai ler blocos. E é bem parecido, assim. Eu posso dar um outro exemplo aqui, que eu estou trabalhando no meu tempo livre. É um driver de bloco memory only. Então, esse aqui é o meu driver, que ele é basicamente um disco em memory, digamos. Aqui em cima eu tenho um parâmetro, eu digo o tamanho dele. Deixa eu pegar aqui. Disk size, 256 MB. E aí, basicamente, quando eu vou dar read write, eu subo ele, crio um XT4 em cima, um XFS, qualquer sistema de arquivos em cima. E aí, quando eu registro ele aqui, não é muito difícil, não. Register block dev. Ou seja, é um novo device do tipo block. E aqui eu passo o sbool major e tal. Eu tenho minha parte de block ops aqui. Aqui. Block MQ ops. Ou seja, cada vez que chegar alguma request para mim, chama essa minha função aqui. Opa. Então, basicamente, também tem uma espécie de registro. Ou seja, cada vez que tiver alguma nova requisição para esse meu bloco aqui, encaminha ela para essa minha função aqui. Digamos, né? Se eu quiser escrever algo nesse meu bloco device, aqui nesse meu disco em memory, cada vez que tiver alguma request para dar read or write, chame essa minha função aqui. Eu só registrei. Eu não escrevi nada do zero. Quando tu registra ele, vai dizer também para a função de... Exatamente. Callback. É isso aí, basicamente. Só que ali não é... Nesse caso aqui não é assíncrona, né? Deixa eu ver. É aqui, ó. É isso aqui. Então, ó. O callback de read, tu falou a palavra exata. Quando tu vai dar read, ele, pau, vai chamar esse cara aqui. Só isso. Imagina que comodidade são objetos. O teu framework seria a tua classe pai? Os filhos implementariam? Acho que é assim, né? Ah, sim. Claro, claro. Mas, assim, tipo, no kernel, quando a gente fala de framework, são essa superclasse, tipo a engine, digamos, de alguma coisa. Só estou falando outros termos para... E aí, os drives, as coisas específicas, usam isso. Registram. Ele chama aqui de subsystem. Então, tu tem o de bloco, tu tem o de USB e tudo mais. Tu tem o de áudio, o net, que é a placa de rede. Então, imagina quantas placas de rede tem. Não vamos ficar escrevendo as mesmas coisas, né? Então, lá, eles vão ter ponteiros para receive e transfer packet. Vão ser duas funções. É a mesma coisa, sabe? É muito parecido, né? Então, mas é sempre nessa mesma linha. Tu vai ter callbacks para situações específicas. Fiz um para read aqui, né? É, read e open, né? Isso aqui está a versão antiga ainda. Mas eu fiz um do open. Quando tu abre ele, ele também printa alguma coisa, né? É que, assim, eu fiz o mais simples possível para ficar pequeno. Mas, como eu disse, dentro do kernel tem vários outros os outros device drivers simples. Eu vi que tem um outro device driver de rede bem simples, que é o loopback. Quando tu faz um ping 1, 2, 7, 0, 0, 1, ele cai lá no loopback e volta, né? Que é o local host, né? Digamos. E aí, então, ele é bem simples. E ele é de rede. Acho que ele tem 500 linhas, eu acho. Mas, falando assim, parece ser muito, né? Mas é tudo código, bastante coisa para registrar e tratativo de erros, né? Mas, como eu disse, device drivers, muitos deles só utilizam frameworks e ajustam algumas coisas específicas para cada device, né? É, mas assim, nesse caso, tipo, tu vai ter que, assim, quando tu compila um driver, tu tem que compilar para um kernel específico. Ele chama, tem o número lá de version magic, alguma coisa assim. Então, se tu tenta dar load nele num kernel mais antigo, ele berra. Tem isso também. Eu só sei que ele fala assim, o seu driver não foi compilado para esse kernel. Então, tem isso também. Se tu subir um kernel. Mas aí, nesse caso, basicamente, se alguém reclama que o framework não é otimizado, ele só fala assim, Ah, então, manda um pet e arruma. Não, acontece bastante isso. Ah, não, mas fiz dessa forma porque não era bom, não sei o quê, porque era inflexível. Os caras, ah, então, manda um pet tornando isso mais flexível, né? Então, e o kernel, se tu acompanhas isso, ele é muito vivo, assim. Então, vira e mexe alguém, faz um pet que adiciona um parâmetro novo, cria um novo ponteiro desses. de função, né? Aí, ele vai lá, aí, são coisas de um device específico. Então, aqueles que usam isso, aí, lá no teu subsystem, ele vê. Ah, quando fizer um read, tem esse meu ponteiro aqui, ele tem algo? Ele tem algo a atribuir dele? Tem alguma função? Tem, chama, senão passa direto. É dessa forma que eles lidam com coisas específicas, né? Tipo assim, ah, eu preciso que quando for um disco da Samsung, que ele desligue, quando fizer tal coisa. Aí, quando ele der close, lá, ah, ponteiro desliga não sei o quê, ele é não nul, sim. Então, chama aquela função, senão passa reto. Dá para ver isso muito lá no bloco, esse tipo de coisa. Eles ajustarem por causa de alguma coisa particular. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Como eu disse aí, geralmente, quando o pessoal reclama de alguma coisa que não está legal, eles falam assim, o código está ali. Arruma. Isso, é. A não ser que seja uma coisa muito específica. Mas teve agora, teve, recente, uns caras que fizeram um módulo para, eu acho que era de machine learning. Eles criaram um módulo e mais uma toda, uma outra, para a final, eu acho que dava 50 mil linhas. Foi absurdo, assim, criaram todo um outro framework, digamos, para esse tipo de chip, esse tipo de coisa. Os caras assim, opa, calma aí, cara, tem coisa demais aí. Vamos ver o que de fato precisa e de fato não. Aí, geralmente, dá um mês, dois meses, às vezes os caras mandam outro patch. Às vezes com 30 mil linhas, às vezes com 200. Sabe? Acontece muito essas coisas também. Mas aí, como eu disse, quando é algo extremamente novo, aí se cria alguma coisa nova. Um outro exemplo, eu mandei um patch recente para USB Storage, onde quando eu engatava qualquer USB, ele não estava pegando um dado que eu chamo de VPD. Vital Data Product. Product Data, uma coisa assim, VPD. Aí eu tive que ir lá, no USB SCSI, porque lá tinha um setupzinho assim, quando for USB Storage, não checa VPD. Porque tem alguns, porque tem alguns devices desses, que quando tu tenta ler essa informação, que é tipo uma query, ele trava. Teu device trava. Você tem que desligar e ligar de novo fisicamente. Aí eu fiz. Quando for SanDisk, que for Cruiser Blade, que é o tipo, eu tinha quatro pendrives desses em casa. Falei, deve estar certo. Aí o cara disse, testasse com quantos? Falei, com quatro. E os quatro funcionaram. É, mas é pouco. Falei, tá, mas não tem mais para mim fazer teste. Aí eu tive que mexer na parte de SCSI, do bloco, bloco SCSI, que é o protocolo que o kernel se comunica com bloco, com bloco de devices. E no USB, porque o SCSI setava uma coisa, e o USB descetava, basicamente. Sempre dizia que não. Então, mexia em duas partes aí diferentes, mas ajustes finos. Se for SanDisk, e for produto Cruiser Blade, pode olhar o VPD. Então, como eu disse, às vezes, tu não tem que criar nada novo. Às vezes, uma linha de código da suporte, para um hardware que tu tem, não tinha sido previsto antes. Só um ajuste fino, né? Bom, posso ajudar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Isso aí? Bom, pessoal, então, qualquer coisa, quiser conversar conosco, a gente tem o canal do LK Camp, no Hackerspace Blumenau. Tem o LK Camp, o site do pessoal lá da Unicamp. A gente está botando os nossos slides lá também, o outro slide do David, e o vídeo também, a gente está botando lá. Então, fica a dica. e lá também eles têm vários slides deles também, porque eles são muito bons. Melhores que nós. Vou falar baixinho. Então, lá tem bastante coisa boa também, tem bastante gente boa lá, pessoal muito bom. Então, dê uma olhadinha lá também. Isso aí, valeu, obrigado.